eu tô vendo isso aqui essa relíquia aqui como é que é o nome disso aqui isso aqui é do mato grosso hoje é furadeira né antigamente se usava isso aqui no lugar da furadeira eu deixo uma caixa de ferramenta no mato grosso deixou lá não trouxe nada de carapinteira trabalhei três anos três anos fazendo casa é de madeira aqui aqui em Altona é em Altona e na paineira e eu mais um chefe que mora lá no Pernalto nós com quatro cinco dias nós lavamos a casa seis por seis prontinha viu casa de madeira antigamente a mulher eu tocava três mil pés de café ela ia cedo quando era meio dia ela ia passar numa com a tabela ela só cantava serraia né e eu trabalhei três anos três anos no serrote e como na colher viu aí pessoal isso é uma relíquia que vocês estão vendo isso aqui ó hoje é usada furadeira com as brocas antigamente era furada aqui no braço e hoje em dia as madeirinhas fragam antigamente era madeira de peroba aqui ó para você puro furar o arco desse aqui ó não era energia era movido mesmo era no braço na força ó essa pontinha fina a pontinha fina pessoal ó meio escuro aí né ó isso aqui entrando na madeira de peroba aqui ó outras madeira aí ó madeira dura forte então pessoal mostrando para vocês essa relíquia aqui ó e alguns de vocês que já viu isso aqui é dessa época aí ó vocês vão estar saudade e aí tá cada coisa que a gente que o tempo vai se apagando e a juventude de hoje não não sabe o que é muita coisa boa aí ó ficou para vocês essa relíquia aí pessoal aqui ó serrote para vocês que sabem que até até hoje serrote existe né muitas coisas mas era tudo isso aí ó era no braço mesmo traçador você cortar uma árvore derrubar uma árvore no traçador aí ó era meio complicado mas tecnologia cada vez avançando mais e mais e mais e só vai deixando saudade mesmo só saudade mesmo da das coisas de antigamente as coisas que era usada aí ó e beleza pessoal é um vídeo curto só para mostrar para você essa relíquia aqui se gostou do vídeo deixei nos comentários aí ó e aí no comentário posso tá vendo quem é você e no seu canal se inscrevendo e dando aquele joinha o tudo orgânico cada vez o seu canal tudo orgânico cada vez não esquece mais e sinal que vocês estão gostando dos vídeos simples aqui do interior mas se dá um joinha lá e deixa os comentários de que estado você tá falando aí ó ou de que lugar você já viu uma broca dessa aqui ó eu acho que é bloco não sei de furar madeira de antigamente hoje a gente usa é a furadeira mas é isso aqui pessoal antigamente era o sudor antigamente em mas deixou saudade né forte abraço pessoal e até o próximo vídeo